Toda menina baiana Deus dê Deus dá Deus entendeu de dar a primazia O peito na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus dê Deus entendeu de dar toda a magia O bem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelomia também Deus dê E Deus dê E Deus dê Que Deus dá, toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá Deus, que Deus te dará primazia Perdi uma primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Deus, que Deus te dará toda magia Tudo bem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelorinho também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus, 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 que Obrigado.